Ok, pessoal, esse é um breve vídeo para você aprender, então, a se cadastrar no ambiente virtual do EliteJD. Então, você vai digitar aqui no seu navegador crisalmeida.com.br barra EAD. Preste atenção que o Cris tem a letra H e Almeida com dois L's. crisalmeida.com.br barra EAD, que é a abreviação de Ensino à Distância. Vai abrir, então, essa tela aqui. E aqui você vê, passo 1, para participar de qualquer um dos cursos e treinamentos disponíveis nesse ambiente virtual, o primeiro passo é efetuar seu cadastro no sistema. Para tanto, clique aqui. Veja só, se você já participou de algum curso no passado, no ambiente virtual Cris Almeida EAD, não precisa fazer o cadastramento de novo. Então, é se você vai fazer a participação a primeira vez. Então, vamos clicar aqui, olha só. Vai abrir essa tela. Então, aqui está a pergunta. É a sua primeira vez aqui? Se sim, você, então, vai clicar em cadastramento de usuário e vai, então, escolher aqui o seu nome de usuário. Preste atenção nesse aviso. Quando você faz o cadastro, isso não significa que você já se inscreveu. Você está se cadastrando no sistema. Você vai digitar um nome. Vamos imaginar, por exemplo, que você se chame João da Silva. Então, João da Silva, tudo junto, sem espaço, sem acento, sem nada. Digita aqui uma senha qualquer. Estou digitando um, dois, três, quatro, cinco. Coloca aqui o seu e-mail, joaondasilva.com, como exemplo. Você repete aqui o e-mail. E aí, digita o seu nome, João, e o sobrenome da Silva, a cidade onde você mora, por exemplo, São Paulo, e escolhe o país. Vamos imaginar que você é aqui do Brasil. E aí, é só clicar aqui em cadastrar usuário. Não vou clicar para não gerar um usuário que não existe. E pronto, o seu cadastro está feito. Esse é o primeiro passo. Então, repetindo, se você já participou, por exemplo, do Megacolt, do TTI, ou de qualquer outra atividade do Cris Almeida e Ad, não precisa se cadastrar de novo. Esse passo número um é para quem está começando. Então, você vai clicar aqui no passo um e vai efetuar o cadastro na primeira vez. Muito bem, você fez o seu cadastro. E aí, então, você quer participar do Elite JD Life. Olha o que está aqui. Tendo efetuado o seu cadastro, o passo seguinte é solicitar o seu ingresso em um dos nossos cursos. No caso, solicitar o ingresso no Elite JD Life. Para tanto, envia uma mensagem para falecom.crisalmeida.com, informando qual curso você deseja participar. Então, meus amigos, não tem mistério. Vim aqui, fiz o cadastro, me cadastrei. Beleza. Agora é só enviar um e-mail para falecom.crisalmeida.com E você me escreve dizendo, Cris, eu já faço parte da JD Life. Eu estou aí na rede dos patrocinadores que você faz parte e quero participar do Elite JD Life. Se você puder, seria muito bom mandar já o seu nome completo e o seu ID da JD Life. Se você não souber qual é o seu ID, basta consultar lá no painel da JD Life, com certeza você vai encontrar. Então, manda o seu ID, manda o seu nome completo e diz que você quer participar do grupo Elite JD Life. E eu, então, vou acessar aqui o sistema, vou ver que o seu cadastro no sistema EAD já foi feito e vou liberar o acesso, então, ao Elite JD Life. Feito isso, é só da próxima vez você clicar aqui em acesso, com o nome de usuário e o e-mail que você escolheu. E aí, uma vez que você fez o acesso, é só clicar no link Elite JD Life e você já terá acesso a todo o nosso conteúdo e poderá participar das atividades que nós realizamos dentro desse grupo. É isso aí, pessoal. E aí, pessoal.